E seguindo aqui com o nosso programa Ressoar, chegou a hora de falar sobre economia. Um assunto muito importante nos dias de hoje, não é mesmo? Acompanhe agora o nosso primeiro episódio sobre educação financeira. E aí, bora lá? Olá, Ressoar! Eu sou Ana Rosa, educadora financeira, e estaremos conversando hoje, nos mais quatro finais de semana, sobre um conteúdo muito importante, educação financeira. Por que foi escolhido este tema para trabalharmos nestes dias, nestes finais de semana, visto que vocês estão aí, nas suas casas, descansando? Por quê? Porque, na verdade, nós temos hoje um número de inadimplentes muito grande no Brasil, que vem crescendo. Por que isto vem acontecendo? Verdadeiramente, as pessoas não sabem praticar a educação financeira, por desconhecimento. Então, o tema que nós vamos trabalhar hoje é o que é efetivamente educação financeira e quais são estes conteúdos que devem ser abordados e aprendidos. Educação financeira, diferente do que muitas pessoas acham e pensam, não são finanças pessoais. Na verdade, eu não devo entender que, ao trabalhar com planilhas, ao trabalhar com cálculos, fazendo todas as contas mensalmente do que eu gasto, eu estou fazendo educação financeira. Educação financeira é um trabalho observando o comportamento. Como eu me comporto no consumo? De que forma eu trabalho no momento em que eu faço um consumo, que eu compro alguma coisa? Qual é o meu olhar para o que eu preciso ou o que eu quero? Estas questões precisam ser aprendidas. E de onde vem estes conceitos? Vem lá de trás, de quando eu iniciei a minha vida, como pequena ainda, e assim como eu, vocês também, onde nós observamos a forma de consumir dos nossos parentes, dos nossos pais. E a partir disso, eu fui adquirindo alguns hábitos que me levam a um automático da minha vida. Então, eu não penso mais, eu vou simplesmente comprando, sem entender até se eu posso ou se eu não posso comprar. E para que vocês saibam qual é este perfil, está aparecendo aqui o link do teste de perfil financeiro, que eu peço que vocês acessem e descobrirão qual é o perfil de vocês, de cada um de vocês. E a partir disso, vocês poderão modificar a sua situação referente aos recursos que recebem. E poderão, então, de endividados, passar para equilibrados ou para investidores. É claro que isso não é tão simples. O que nós precisamos fazer? Nós precisamos entender como fazer isso. E assim, eu vou apresentar a vocês uma metodologia, um jeito de fazer. Qual é o seu sonho? Você já pensou nisso? Sonho, você deve estar achando, peraí, né? Eu sonho muito, mas eu sei que eu não consigo realizar. Mas eu digo para você, se você nos acompanhar nesses outros quatro episódios que teremos, certamente você vai aprender, não apenas a sonhar, mas também a realizá-los. Sendo que sempre, num sonho eu tenho que ter. Qual é esse sonho? Quanto tempo eu quero realizá-lo? O valor dele? E quanto eu posso guardar? Orçar, o O de orçar. O que é fazer um orçamento? É entender se o que eu desejo, o que eu quero, cabe dentro do meu bolso. Ok? E como fazer isso? Primeiro, tirando para os meus sonhos. Então, do que eu recebo, primeiro eu tiro para os sonhos. Depois eu gasto. Aí eu tenho certeza que esses sonhos serão realizados. E o poupar? É reter? Guardar? Não apenas isso. Você já imaginou? Olha agora no entorno, olha na sua casa. Sua luz está acesa? A janela está aberta e tem luz? O sol está lá fora? Por que a luz é acesa? Poupar também é economizar. Poupar é deixar de gastar. Poupar é compartilhar. Poupar não apenas é reter, mas fazer tudo para que os valores que você recebe do seu salário, das entradas mensais, eles sobrem muito mais para realizar o quê? Os sonhos, estes, estes sonhos que fazem com que a sua vida aconteça, que fazem com que você tenha um motivo para viver, ele é o motivador. Por isso, não percam o próximo final de semana, onde estarei apresentando a vocês uma forma simples, simples, simples de realizar e vou dar uma tarefa. Reúnam-se, falem sobre os sonhos de vocês, anotem quais são eles e os valores, mesmo os mais impossíveis, que na semana que vem vocês juntos vão entender como fazer com que isso aconteça, planejando a sua vida. Então, no próximo episódio nós faremos o planejamento. Muito obrigada e caso vocês tenham dúvida, peço que entrem no site www.disop.com.br Até a semana que vem, tchau, tchau! Tchau, tchau!